Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um leite condensado caseiro. Aí aqui no leitificador eu vou colocar uma xícara de 240 ml de leite, leite em pó, pode ser qualquer leite em pó. E uma xícara de açúcar, açúcar cristal mesmo. E meia xícara dessa aqui, ó, de água quente. Tem que ser bem quente, viu, gente? Ai, gente, eu esqueci, não deu pra mostrar, mas tá aqui, viu, a água. Meia xícara de água. E agora é só bater, viu? Vamos bater aqui, viu, por 3 minutos a 4 minutinhos. Pronto, gente, já bateu. Ó, ficou assim, ó. Vou botar aqui na vasilha pra vocês verem o jeito, ó. Aí aqui vocês, se vocês quiserem usar já assim, em alguma receita, pode. Fazer doce também, pra rechear a bola é muito bom. Ou pra fazer alguma receitinha. Ou se vocês quiserem levar na geladeira, pra ficar mais consistente, que ele dá assim, meio líquido, viu? Aí vocês levam na geladeira. Aí deixa lá um pouco até congelar. Depois tira. Faz as receitas normais, viu? Daqui a pouco eu volto pra mostrar a consistência dele gelado, viu? Então, pessoal, depois de ir pra geladeira, ó o jeito que fica o nosso leite condensado. Ele cria assim umas... Deixa eu focar, não foca, né? Cria assim umas bolinhas por cima, mas é normal, viu? Ó o jeito que fica aí. Então, é isso, pessoal. O vídeo foi esse. O nosso leite condensado caseiro. Se vocês gostaram, vocês deixam o like. Comentem, compartilhem com seus amigos. É isso. Ah, pessoal, essa aqui é uma receita pequena, viu? Se vocês quiserem fazer uma receita maior, vocês aumentam os ingredientes, viu? Colocam duas de leite, duas de açúcar. Faz a quantidade que vocês quiserem de leite condensado caseiro, viu? E aqui dá pra vocês fazer de tudo. Rechear bolo, fazer brigadeiro, mousse. O que vocês quiserem, dá pra fazer com esse leite condensado caseiro. Então, é isso, pessoal. Foi esse o vídeo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.